E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo da obra do Clube de Itaguatinga, ali o posto que vai ser aberto agora, Igreja Cristã, Casa de Adoração, Brasso para Todos, ali ficou o Niero, Costa Ficadão, EPTG, ali ao lado fica o Carrefour, aqui o Def Plaza, Shopping Def Plaza, começando aí com o preâmbulo, Águas Claras, Alfonso, nosso querido Itaguatinga, EPTG, a pista ali dá acesso ao Pistão Norte, ali é a Passarela, ali é a Estação Estrada Parque, ali é onde o BRT vai passar, não sei no Expresso, não sei quando, mas vai passar. Então, a Estação de Águas Claras Estrada Parque, aqui é a Passarela que eles colocaram, ainda não liberaram, como vocês podem ver, aqui ó, colocaram, fizeram calçadinha ali de concreto, ali também fizeram, assim, muito bom pessoal ali da faculdade, que trabalha, vê se dá essa volta tudo ali no escuro, vê aquele morrinho ali, só chegar por ali pela Passarela, vai ser uma maravilha, essa obra aí, maravilhosa. Agora, vamos, é obra do túnel Itaguatinga, acho que vejo de número 163, só vingando, eu faço acompanhamento aí dos vídeos do túnel Itaguatinga com o drone, mês que vem serão três anos, muito tempo, um dia só para acabar. Saída do túnel ali, a saída de Itaguatinga que vem por cima, ali quem vem de pistão, três faixas, fundirão ali para uma, aqui, ficar atento que aqui é para quem for por cima Itaguatinga, para acessar o túnel, entra por aqui ó, nessas três faixas, e o BRT vai entrar aqui ó, seguindo ali. Então, ficar, tentei para não errar o caminhão. Hoje um caminhoneiro, parece que um jornal mostrou que ele, por engano, ia passar pelo túnel, às vezes não conhece, né? Aí, o pessoal do DR, eu acho, ou dentro, eu não sei, pararam ele bem ali, e teve que fazer o retorno. Aqui era o acesso ao pistão, mas pelo jeito vai continuar bloqueado. O pessoal acessar o pistão, pode pegar essa pista ali ó, seguir adiante, e subir ali no posto de gasolina que vai dar acesso ao pistão sul. Ali é, Itaguaciclo, loja de bike. Olha lá, atendimento de primeira, lá vende bikes, faz revisão, tudo que você precisar tem ali ó, Itaguaciclo, praticamente de frente, as lojas americanas. Boulevard. E já vou deixando seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. E aí vai ter esse clovil. Aí tem algumas plantações. Ali cruzamento da comercial. Essa parte ali tá começando a adiantar. Ali eles estão fazendo alargamento. Ali teria que tirar pelo menos aquele post ali. Muitos acreditam que a escola ali poderia ser quadra e aumentar ali, para quadra, para aumentar essa parte ali ó, criar uma faixa ali, mais ali no começo, para ganhar. Tirar a parada para os olhos dali. Mas esse afunilamento aí tá matando a entrada do túnel. Transplantas. Um abraço aí para todos da Transplantas. Centro Administrativo, onde era a antiga rodoviária. Agora tem uma rodoviária provisória ali, que já tem, já está acho que há mais de dez anos. E aí, como vocês podem ver ó, três faixas lá e dar a funilada boa ali ó. E aí, o que matou aí foi essa rampa aí. Picou tudo. A parada provisória está ali, é a parada provisória. E aí, mostrando mais detalhes, mais detalhes. Pessoal acredito que aqui seria possível, criar uma faixa ali diminuindo um pouco a escorna. Acho isso pouco provável. Quer ver a de Pucina Taguatinga vai funilar em uma faixa aqui, mas eles podem aumentar ali ó. Aquela parte gramada ali, mais uma faixa. É a visão boa também de cima. São Duçu, a nossa querida da Pucina Taguatinga. Olha a imagem aí, dessa grandiosa obra. São Duçu, a nossa querida da Pucina Taguatinga. São Duçu. São Duçu City, que é um deles arrecadelo. Essa parte ali, terá um estacionamento. Agora, essas aqui. não sei se陳 since serão plataforma. O que vão fazer ali, acho que vai ter João Leal ali. Essa parte aqui. Sério, muito. Não sei, como é que será lá? Porque aqui tem esse espaço todo ali, então vamos ver o que eles vão fazer, a pressa do relógio vai ser reformada também, parece que aí no centro-quarno vai ter sombra, desplantações, pelo menos no projeto antigo tinha as árvores, muitas árvores aqui na parte de cima, se tivessem e fosse possível ter IPs e tal, ia ficar muito bacana, ali a homenagem que fizeram ali, dar o nome do túnel sem consultar os moradores de Itagotinha, a maioria é contra, aí tem duas paredes ali, que eles vão colocar o nome dos técnicos, operários, engenheiros, um abraço para todos, eles recebem ordens, então não tem culpa. E aí a saída do túnel, a entrada do túnel, aí aqui a faixa, a funda para 1, aqui tem, não dá acesso a obstáculo ali, mas eu expliquei, eu estou falando de dar acesso a obstáculo, só que dá um pouco de trabalho, se vem aqui ó, entra ali, vai, sobe ali, vem, desce ali, e vai para o obstáculo, é uma das formas, só que dá um pouco de trabalho, agora vamos ver um pouco o movimento dos carros, tá ferro, teve uma ali que engoliu, a parte ali, o BRT vai seguir aqui, são expressos, tudo bem, o BRT vai vir aí, são expressos, não tem problema. O carro preto entrou aqui, acho que ele confundiu, foi quase aqui, não tem problema. o carro preto entrou aqui, não tem problema. Achei, o carro preto entrou aqui, o carro preto entrou aqui, não tem problema. Está só, Então é isso aí pessoal, vou encerrar o vídeo com essa bela imagem Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações Que Deus abençoe a todos Fui 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 Obrigado por assistir.